E aí pessoal, mais um vídeo no canal, muito belíssimo esse vídeo, dessa imagem aí perfeita Aqui do nosso Nordeste, imagem real, que vale a pena a gente ver uma imagem dessa, desse casarão Podemos chamar de casarão, não é? Um casarão de um coronel, essas coisas assim Mas é uma casa grande, típica do Nordeste, dos padrões nordestinos E padrões de há 20 anos atrás, 30 anos, que as casas do Nordeste, elas feitas tipo padrão só Então era uma casa bem parecida com a outra, os padrões semelhantes e muito legal São as casas típicas aqui do Nordeste, as de taipa, as de alvenaria, mas era tijolo cru Alvenaria não, que era tijolo cru e também eram casas feitas de tijolos Esses tijolos crus eram feitas artesanalmente, às vezes assados, às vezes cru mesmo E cru é que não foi assado, não passou pelo forno Então ainda hoje, aqui no meu lugar, onde eu moro aqui no interior do Ceará Na região do Carlinho, ainda tem muita casa de tijolo cru Inclusive, a minha casa ainda é de tijolo cru Eu comprei ela, eu ainda era solteiro Então naquela época, a maioria das casas era assim, de tijolo cru E essa casa nos lembra muito bem desses momentos da nossa infância, do nosso passado Há muitos anos atrás, estavam vivenciando momentos muito alegres, de muita alegria Nesse tipo de moradia É uma casa de zona rural, que está abandonada Mas veja bem pessoal, olha essa casa Olha o terreiro que essa casa tem Um terreiro enorme Hoje está habitada apenas por os matagais Pelas plantas típicas aqui do Nordeste Então são essas plantas aí Que faziam parte e ainda hoje fazem Essas casas abandonadas nós encontramos muito no dia de hoje Veja bem aí o telhado dessa casa A queda d'água é bem inclinada Mal prende ao lado A frente, né? Com essa porta na frente No centro, com duas janelas laterais Realmente, essa casa Ela veio para nos Trazer lembrança Está aí A raiz de uma família, né? Uma família que vivenciou Que não está mais aí Mas lembrança boa Uma lembrança muito boa Mesmo essa casa nos traz Lembrança do Nordeste Sua imagem perfeita Que trazemos aqui no canal Venindo Aspetições Para trazermos à memória o nosso passado Nossa infância Nossos avós Nossos tios Nossos bisavós Se inscreve no canal Dá aquele joinha Para fortar você Tchau e até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto